De longe já era possível ver uma bola de fogo. O carro ficou parado no acostamento enquanto era incendiado. As chamas tomaram o veículo por completo. A destruição foi total. Não é possível recuperar absolutamente nada. Um prejuízo para o Daniel, que é o proprietário do carro e agora não sabe o que fazer para continuar pagando as prestações que ainda faltam, né, Daniel? É isso mesmo. É algo que eu não imaginava acontecer comigo. Foi uma surpresa e tanto. Não estava nem preparado para um tipo de situação como essa. Você usava o carro para trabalhar? Sim, usava para trabalhar. E estou até um pouco, estou até sem, não sei nem o que fazer para poder voltar, porque eu saio muito tarde do serviço e moro muito longe. O Daniel, ele mora em Goianira, cidade vizinha a Goiânia, fica na região metropolitana da capital. E todos os dias ele faz o trajeto Goianira à Goiânia, já que trabalha em uma sanduicheria no setor marista. Isso, isso mesmo. Já vai fazer muito tempo, já. Por conta, como eu antigamente pegava ônibus e o horário que eu saio, não bate com os horários do ônibus. E aí, muitas das vezes eu perdi esse ônibus. O ônibus de voltar para casa? O ônibus de voltar para casa. Era o último ônibus. O último ônibus todo dia que eu tinha que pegar. Como você trabalha em lanchonete e sai tarde do serviço? Você sai que horas? Eu saio meia-noite e meia. E o último ônibus para Goianira? Meia-noite e meia para Goianira. Não dá tempo de chegar no terminal? Não dá tempo. E aí você decidiu comprar o carro, então, para te ajudar nessa logística toda? Sim. E também para ajudar a minha família também. Que esse carro não era nem um luxo, era uma necessidade. Entendeu? Porque eu já ajudei... Era a forma de estar ajudando a minha mãe, minhas irmãs, que todo mundo dependia desse carro, entendeu? Para resolver alguma coisa. Ou alguém ficava doente e a gente levava para o hospital. Ou qualquer coisa que precisasse. Tudo aconteceu na AGO 070 quando o Daniel voltava do trabalho. Era mais ou menos que horas e como é que você percebeu que o carro estava pegando fogo? Foi na madrugada. Se bem me lembro, acho que era quase dando uma hora da manhã. Eu escutei um estrondo dentro do carro, mas eu imagino que foi no lado do passageiro, do motor. E aí começou... Aí eu parei no acostamento do carro. Foi só o prazo de eu sair do carro para olhar o que era, que o carro começou a pegar fogo. E foi tão rápido que eu consumi o carro em segundos mesmo. Muito rápido. Não deu tempo de fazer nada? Não deu tempo de eu fazer nada. Nada, 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 nada. E aí as pessoas foram parando para ajudar? Sim. Não sobrou nada, nada mesmo, assim. Está sendo difícil. É difícil, porque é um... É algo meio... É suado esse dinheiro que a gente... Foi um dinheiro assim meio suado. Muito tempo pagando e agora ainda não pagando ainda. É isso que me deixa mais angustiado, assim, entendeu? Uma das pessoas que pararam para ajudar é o Matheus, que é empresário e ficou sensibilizado com a história do Daniel. Sim, não. Então, na hora do acidente a gente assustou, né, primeiramente, com o tamanho do fogo e logo quis ajudar. A gente viu o Daniel estar bem desesperado e isso comoveu demais a gente. Ele sozinho, né, até com medo ainda do que estava acontecendo. Exato, sozinho e com a sua sacola, com a sua mochila e olhando para o carro pegando fogo, né. O Matheus, então, pegou o celular dele e gravou um vídeo para ser postado nas redes sociais pedindo ajuda para o Daniel. Aconteceu um acidente com o carro dele, acabou de pegar fogo, deu o pecado total no carro, o carro que ele usa para ir para o serviço. Não tem seguro. E, infelizmente, pegou de surpresa. A gente está fazendo esse vídeo para vocês poderem ajudar ele. Esse acidente foi imprevisível, foi muito rápido, não deu tempo de nem aproveitar nada. Ele perdeu tudo. Então, se você puder ajudar, comenta nesse vídeo, entre em contato, tá? Por favor. É, Daniel? Vai ajudar? Sim, sim, vai ajudar bastante, porque é o que eu precisava mesmo, é o que eu utilizo mesmo para poder trabalhar, sabe. E, assim, eu estou até um pouco, assim, atordado, porque não era o que eu estava esperando, não era um... É uma coisa, assim, de surpresa, que me pegou de surpresa e, tipo, eu estou até atordoado, atordoado mesmo, não sei nem o que eu faço. Então, Matheus, depois que esse vídeo foi postado, muitas pessoas ficaram sensibilizadas com a história e algumas até já ajudaram, né? Sim, sim, várias pessoas. Isso me surpreendeu muito. Eu não esperava que esse vídeo podia viralizar tão rápido e em um tamanho tão grande assim, né? Eu postei no dia seguinte, que aconteceu, e depois do almoço e à tarde já tinha mais de 10 mil visualizações, assim, e as pessoas mandando mensagem, perguntando como podia ajudar. Algumas ajudas chegaram, mas ainda não o suficiente para quitar o valor total do carro e nem mesmo para ajudar o Daniel a comprar um outro carro, né? Vocês ainda continuam com essa campanha, então? Sim, sim, a gente continua com a campanha. A gente entende que é um período difícil para todo mundo, né? Muitas pessoas ajudaram com valores pequenos de 5, 10 reais, mas que no final é uma grande diferença. Daniel, e essa campanha te sensibilizou também, né? Você não esperava que alguém ia parar para te ajudar na hora e depois uma pessoa que você nunca tinha visto estar junto com você agora, tentando pelo menos recuperar um pouco desse prejuízo. Sim, sim, eu não imaginava, não esperava, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que me deu uma mensagem de apoio, que pôde contribuir, que pôde compartilhar também a postagem, porque senão eu não estaria aqui nem conversando com vocês. E sim, é de emocionar também, porque existem pessoas boas no mundo e Deus sabe o que faz. Um jovem de quantos anos? 23. 23 anos que trabalha em uma hamburgueria aqui em Goiânia, no setor marista, mora em Goianira, faz esse trajeto todos os dias, durante a madrugada, e agora, com tudo que aconteceu, precisa voltar a fazer o trajeto de ônibus. O problema é que os horários não se encaixam. Ele sai do trabalho meia-noite e meia, o último ônibus é meia-noite e meia, ele não consegue chegar a tempo no terminal, e muitas vezes perde esse ônibus, precisa dormir no terminal para só no dia seguinte conseguir chegar em casa. Então, se você puder ajudar, entre em contato com o Daniel, através do telefone que está na tela.